é um assunto complexo acho que esse assunto o assunto de machine learning é complexo mas eu tenho procurado fazer para vocês é desmistificar a partir de agora a gente vai entrar mais a fundo no TensorFlow Lite para a próxima aula a gente vai começar a usar o kit é muito importante que todos até a aula que vem todos já estejam com os kits é importante que vocês já tenham instalado as bibliotecas e tentado instalar na aula que vem eu vou repassar o que é o kit falar um pouquinho da característica dos componentes da parte de hardware vou revisar com vocês a instalação do software a instalação das bibliotecas vamos rodar uns testes que eu solicitei para vocês os testes dos principais sensores que a gente vai fazer no curso a ideia minha é repassar tudo isso para tirar alguma eventual dúvida de vocês e aí a gente começar a utilizar o kit de verdade nas aulas seguintes com projetos práticos de começo, meio e fim para vocês verem a aplicação do machine learning então procurem já o ideal é que vocês já tenham tentado fazer antes pelo menos e só acompanhar o que eu vou falar acho que às vezes fazer durante a aula vai ser mais difícil até dá mas eu não vou ficar esperando baixar a biblioteca eu vou mostrar essa é a biblioteca vou fazer antes aqui no meu deixar tudo prontinho só para mostrar para vocês durante a aula tá bom legal pessoal vamos começar a falar um pouquinho então do TensorFlow Lite e TensorFlow TensorFlow Lite Micro que é o que eu quero fazer agora é inferência inferência na borda realmente são ferramentas que vão me ajudar a rodar rodar um modelo um modelo em dispositivos na borda ou seja um celular ou seja um arduino etc um sistema um embedded device e que a gente vai fazer isso exatamente com o TensorFlow Lite até agora vocês viram que a gente usou o TensorFlow para treinar o modelo treinamos o modelo testamos toda essa parte de treinamento usamos o TensorFlow o que a gente vai fazer a partir de agora é usar o TensorFlow Lite que é um subset é um framework um subconjunto ou um framework menor um pouquinho do TensorFlow focado em que? principalmente converter um modelo converter um modelo de tal maneira que eu possa fazer trabalhar com ele fazer o deploy dele no Edge no dispositivo e me dar ferramentas para mim poder fazer o que? a inferência me ajudar a fazer a inferência dentro do dispositivo tá certo? então bacana vamos pegar então vamos falar um pouquinho da conversão vamos só relembrar eu comentei com vocês no começo do curso e eu preciso eu tenho algumas técnicas que me ajudam a diminuir o tamanho do modelo os modelos que a gente viu até agora rodavam bacana no nosso computador rodavam bacana eu conseguia fazer testes de imagens etc testei a casa de bosta lá botei mas usando dentro do colab na nuvem em alguns casos mas como é que eu faço isso de tal maneira que eu consiga rodar isso num dispositivo menor? a gente até viu algo quando vocês testaram o Edge Impulse vocês nem perceberam mas o Edge Impulse ele já fez essa conversão internamente pra mim fazer o deploy do modelo no celular o modelo de classificação de imagem que vocês viram ele já fez internamente agora nós vamos ver como que ele fez a primeira coisa que eu faço quando eu vou a primeira técnica de redução de tamanho é fazer é prurim tá certo? que eu vou fazer duas coisas eu vou fazer prurim eu vou vir aqui e vou cortar cada conexão entre neurônios tem a ver o Wzinho o Wzinho é o que me leva um neurônio pro outro neurônio é importante o seguinte na verdade quando a gente faz se vocês pegarem dá até pra vocês fazerem pega um modelo de vocês qualquer veja deu 100 mil valores de W se vocês Get Weight lembra lá aquele Get Weight vocês podem pegar o modelo Get Weight da vida lista toda essa bagulhada todos os pesos faz um histograma disso aí vocês vão ver que às vezes está concentrado numa certa faixa com certos valores vocês vão ver que por exemplo perto de zero tem às vezes tem muito ali perto do zero que você fala pô o que vai adiantar imagina se eu tiver um W se o W for zero significa que na verdade um W zero significa que o W entre esse neurônio e esse neurônio é zero significa que na verdade ele tem pouca influência ou seja eu estou pegando o valor o valor de entrada ali multiplicado por zero vai ser zero ou 0,00000 é zero então na verdade o que o Plurin faz quando ele faz o Plurin sinapse é vir lá e cortar na verdade se já é zero ou perto de zero eu corto esse cara e faço a mesma filosofia para cortar neurônio se esse neurônio se esse cara aqui o neurônio da frente ele não está passando nada a influência dele é muito pouca corta os bichos então dentro do do TensorFlow Lite ele usa técnicas de Plurin que é para apagar ou deletar neurônios ou conexões de neurônios que tem pouquíssima influência no meu modelo inclusive deixei para você dá uma olhada depois nesse artigo aqui do Tivadar Danca em que ele vai analisa roda o modelo depois ele apaga neurônios do modelo e vê que a diferença é muito pequenininha ele faz toda uma análise de Plurin aqui de Plurin Prunin e vê que o que ajuda o que não ajuda o que melhora não melhora então quer dizer a gente não vai entrar nas técnicas de Plurin mas é só porque basicamente é isso como é que ele apaga ele faz a análise funções internas dentro do engine do TensorFlow Lite que ele vai lá vai rodando o modelo e a medida que ele vai vendo que os dados são muito pequenininhos depois ele corta isso fora com isso ele começa a reduzir o modelo essa é uma técnica a outra técnica muito utilizada é a de quantização nós também comentamos no começo do curso lembra? quer dizer basicamente essa é muito simples muito simples o que eu vou fazer é reduzir a precisão dos meus números em vez de ter números de ponto flutuante eu vou ter o número de ponto flutuante eu trabalho com quatro casas em geral com quatro bytes por exemplo um float 64 ele trabalha eu tenho em geral no mínimo eu trabalho com quatro quatro bytes flutuante 32 é o menor que eu tenho tem flutuante 32 flutuante 64 em geral eu procuro eu procuro fazer pegar esses flutuante e transformar isso por exemplo em 28 inteiros de 8 bits quer dizer um byte eu reduzo de 4 bytes a um byte eu faço uma quantização desse negócio eu tenho umas vantagens boas primeiro de cara o meu modelo vai ser menor óbvio eu tinha o tamanho do modelo tem a ver com o número de parâmetros o parâmetro cada parâmetro tinha 4 bytes eu passo a ter 1 byte por parâmetro já de cara eu reduzo isso daí eu reduzo por 4 o tamanho do meu modelo assim a modo geral né me garante uma boa portabilidade por quê? porque nem todos os microcontroladores tem ponto flutuante dentro esse Arduino Arduino NanoSense 33 como a CPU dele é uma M4F M4F o Cortex M4F ele tem ponto flutuante interno então ele poderia funcionar mas se você pegar o Arduino Pico por exemplo dentro dele tem duas CPUs duas CPUs Cortex M0+, né ele não tem ponto flutuante então o que significa que o mesmo modelo que você rodou que funciona no Arduino funcionaria no Pico perceberam? eu já aumento a portabilidade do meu sistema e é óbvio se eu estou trabalhando com tamanhos de números menores a minha computação é muito mais rápida então a quantização me ajuda em velocidade e em tamanho tá? é super 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 importante tá certo? e ganho um ganho extra é a portabilidade porque muitos muitos microcontroladores não tem ponto flutuante isso é muito importante então só pra lembrar então por exemplo se eu pegar um caso aqui de um float 32 né então suponha que eu tenho aqui ó eu tenho um valor aí você fez os seus modelos e tal e os meus W's né os meus pesos variam lá de menos 1 a 1 por exemplo né então eu tenho meus valores lá quando eu defino que eu vou mudar para 28 então eles vão passar de menos 128 de mais 127 a menos 128 por exemplo né pra pegar uma faixa de números positivos e negativos obviamente o que eu tô fazendo é eu tô pegando meu valor máximo aqui equivalendo ao valor máximo então sei lá quanto foi o valor máximo aqui ele vale 127 o mínimo e o que eu vou fazer é aí você fala pô Marcelo mas sei lá se eu tenho esses dois aqui que estão são meio é tá bom eles vão virar talvez esses dois aqui vão virar um aqui então na verdade eu tinha dois valores diferentes de W que viraram um só então eu perco um pouquinho de precisão perco um pouquinho vai abaixar a precisão porque é óbvio eu tinha uma escala eu usava ponto flutuante a minha escala era maior né inclusive o que eu vou fazer eu vou quantizar aí eu o número o valor que eu quantizo que eu chamo de Q depois eu multiplico pra voltar pra ponto flutuante lá na frente de novo mas se eu tinha dois valores muito pequenininhos que passaram a ter o mesmo se eu tinha dois valores aqui muito próximos né um vírgula não sei o que lá e um vírgula não sei o que lá e eles viraram tudo aqui é 103 a hora que eu desquantizar quer dizer que eu for precisar dos valores voltar de novo obviamente quando eu multiplicar esse cara aqui por aquele valor ele vai me dar um só que vai estar no meio aqui então eu perdi um pouquinho tá mas só pra vocês terem uma ideia não chega a ser algo muito significativo tá por exemplo se a gente pegar casos aqui ó tô pegando três modelos aqui de três modelos de classificação de imagem né que foram classificados com o Imaginete tá então os valores aqui na verdade esses valores são de Imaginete né o Imaginete é o banco de dados lembra o banco de dados entra o Imaginete e o modelo é o jeitão a arquitetura né a estrutura né do modelo eu tenho o modelo o Mobilinete V1 modelo V2 o 224 porque o tamanho da imagem é 224 por 224 é o tamanho que foi usado eu posso ter modelos foram rodados com 160 por 160 né então assim esses modelões aí já chegaram a ver lembra do café do feijão que eu usei um modelo já treinado e para usar o Transfer Learning né ele foi treinado lá eu usei acho que um 160 por 160 se eu não me engano né e aí eu entrei retreinei só a parte final com as minhas com as folhas do café vocês viram que funciona né bom então o exemplo aqui né então aqui são os exemplos isso aqui eu tinha não sei porque até o interessante nesse exemplo específico aqui eu fiquei com o valor o valor aqui do Acuracy isso aqui é o valor Top 1 Acuracy né é ficou um pouquinho o V2 que deveria ser um pouquinho maior nesse caso específico desse teste aqui ficou um pouquinho mas não importa então eu tinha por exemplo esse aqui é o Mobilinete V1 e V2 da Google esse é o ResNet da Microsoft né esses foram esse é um modelo muito maior do que esses dois é um modelo pesadão então eu aumentei um pouquinho aqui a minha o meu Acuracy na precisão desse negócio legal pessoal a hora que eu quantizei eu usei aqui o que a gente chama de Post Training Quantization é porque vocês o que significa isso eu treino o modelo treinei o modelo tenho os valores de os valores de dos meus pesos tá certo aí eu quantizo esse valor depois do treinamento eu tenho tem um outro um outro tipo de quantização que chama Quantization Aware Training o TensorFlow também tem essa opção pra você aí você fala poxa mas se eu treinei treinei com pesos normais depois eu transformei e se eu fizer isso ao contrário durante o treinamento já antes do treinamento já preparo pra que ele trabalhe e treine ele já vai procurando fazer o treinamento com os dados quantizados com os pesos quantizados em teoria em alguns casos melhoraria um pouquinho mas não é sempre não é garantia de maneira geral o PTQ que é o post-training quantization é o mais utilizado no TensorFlow Lite nos projetos mas se um dia vocês precisarem de muito afiligrama melhorar ainda mais vocês podem pesquisar o que a ter eu não vou entrar nós não vamos utilizar aqui tá mas é uma possibilidade mas olha o meu ponto é olhem a diferença aqui né olha a diferença a diferença do MobiliNet aqui ó sem quantitização pra quantização baixou 1.46% 71% esse abaixou 0.5% e esse abaixou 0.3% ou seja perdi mas não foi nada tão significativo se eu consigo reduzir muito tempo e tamanho depende da onde eu vou usar isso daí é importante no nosso caso isso é fundamental se eu não fizesse isso eu não conseguiria utilizar então eu sei que eu consigo reduzir o tamanho dos meus modelos né e vou conseguir rodar e fazer inferência isso daí tá bom quer ver pessoal rapidamente é importante ter na cabeça quando eu olho esses dois frameworks o TensorFlow e o TensorFlow Lite quando eu olho em termos de topologia obviamente quando eu penso no TensorFlow é totalmente variável por quê? meu eu tenho que fazer um negócio super genérico pra trabalhar num monte de coisas diferentes no caso do TensorFlow Lite é fixo eu rodo um modelo é uma coisa muito não vou mexer mais naquilo eu vou pegar um modelo que eu treinei que eu fiz um monte de coisa depois eu vou fazer ele específico pra mim ah é um modelo que eu fiz pra analisar som pra encontrar palavras pra classificar uma imagem então ele é valores menores então na verdade ele é ele é muito mais restrito né mesma coisa com os pesos uma vez que eu fiz eu fiz eu não vou variar mais isso daí eu não quero fazer nada com ele tá feito eu vou rodar vou fazer inferência dele depois usando aquilo que tá feito né a prioridade nossa é o tamanho desse modelo que não tem nada o TensorFlow não tá nem preocupado aqui não aqui tá sempre preocupado pra ter um modelo os menores possíveis enxutos tá certo eles são feitos pra funcionar não especificamente em dispositivos da borda então não tem que trabalhar com computação distribuída porque com o TensorFlow eu tenho que rodar um modelo trabalhando com clusters de computação eu tenho vários computadores trabalhando em cluster né pra mim poder rodar modelos enormes monstruosos aqui não aqui é modelo eu vou trabalhar numa única máquina um único processador um único dispositivo mesmo que seja um celular ou um Raspberry né é um dispositivo só né e obviamente aqui então quando eu olho o background do cara que tá olhando não a gente tá somos desenvolvedores de uma aplicação específica não tem que ser um pesquisador trabalhando ou seja então essas coisas são variáveis que é importante ter em mente quando os caras desenvolveram o TensorFlow Lite né então ele é muito mais restrito quer ver vamos olhar vamos olhar mais ou menos também fazer essa comparação pegar só alguns highlights entre o TensorFlow normal né e o TensorFlow Lite olhando em três três segmentos bem específicos né que é na área do modelo do software e do hardware né se eu olho em termos de modelo só pra vocês terem uma ideia né é quando eu falo do TensorFlow o foco dele é pra treinar treinamento quando eu tô olhando o TensorFlow Lite e o TensorFlow Lite Micro que é um subconjunto do TensorFlow Lite que me permite a fazer inferência dentro dos microcontroladores né aqui eu não vou fazer treinamento em geral eu não faço treinamento existem alguns casos muito específicos existe já hoje alguns frameworks que me permite a fazer treinamento dentro do microcontrolador mas eu diria pra você que não é o normal eu não preciso disso eu vou usar recursos de máquinas grandes do TensorFlow rodando em máquinas grandes pra treinar o meu modelo e uma vez que eu treinei o modelo eu vou fazer inferência desse modelo dentro de microcontroladores certo então eu não tô preocupado com treinamento e em geral não vou mexer com treinamento eu só vou fazer inferência eu vou usar o modelo eu vou entrar com um dado pra dentro do modelo e me dizer o que é aquele dado tá bom então é isso quer dizer quando eu faço eu posso fazer mas eu posso fazer inferência usando o TensorFlow claro eu faço inferência a gente viu quando a gente fazia fazer um programinha em Python pra entrar com uma imagem e ele me dizer se a imagem era gato ou cachorro eu tô fazendo inferência né mas eu não tenho não quero nem saber não tenho não tem eficiência aqui na verdade quando eu faço o TensorFlow Lite eu tô preocupado em fazer inferência eficientes que funcione rapidamente que seja né que seja uma coisa rápida de fazer tá certo e obviamente aqui é mais eficiente ainda pessoal em termos de ML Ops aqui é importante ML Ops são os Ops quando eu falo Ops é lembra aquelas os layers por exemplo ah Dance Conv2D Max Pooling Average Pooling Flatten isso são Ops tá que eu tenho dentro do meu dentro do meu do meu nós usamos aqui sei lá uns 10 né existem 1400 diferentes dentro do dentro do TensorFlow você tem uma ideia quando eu vou pro mundo do TensorFlow Lite eu tenho menos de 10% é muito mais restrito por exemplo um que me lembre por exemplo eu tenho Conv1D aqui aqui eu tenho só Conv2D mas a gente adapta eu uso Conv2D pra fazer um D então na verdade isso vocês tem que levar em consideração eu tenho o universo mais restrito nos projetos que a gente vai fazer aqui nós vamos usar sempre mais ou menos já vai usar os que existem né mas se vocês entram lá na Google utiliza quais são eles e depois que você vai fazer se você vai fazer um deploy desse cara dentro do microcontrolador eu só tenho 50 você entra tem uma listinha então eu tenho já menos ainda que obviamente eu vou ter que levar isso em consideração né eu vou precisar rodar modelos que estão dentro dessa faixa o Convolução tá aqui o Flatten tá aqui mas ah eu queria usar um aqui eu tenho layers eu tenho por exemplo aqui Ops de Transformer não tenho não vou usar Transformer pra fazer isso aqui aqui eu tenho eu tenho layers pra fazer coisas complexas de NLP né de outras áreas da inteligência artificial né muito mais complexas aqui hoje eu tenho um universo de 50 opções diferentes de Ops diferentes que eu vou fazer dentro porque no fundo eu tô trabalhando muito focado nessas áreas de visão mas mais pra classificação tô usando um pouquinho de deteção mas baseado em classificação aquele fono que eu falei na verdade ele é deteção de objeto mas baseado em classificação e assim por diante tá bom é é acho que aqui o caso de quantização é óbvio que a quantização é nativa aqui porque é o que a gente vai mais utilizar em termos de software o que é importante aqui talvez aqui é importante só comentar com vocês é óbvio que quando eu tô fazendo quando eu tô usando treinamento eu uso eu uso o Payage System claro né eu tô eu tô rodando lá na Google eu tô usando tá rodando em cima de Unix quando você roda o teu o teu Python o teu TensorFlow na tua máquina você tá rodando sobre Windows ou sobre Mac OS quer dizer você e quando eu trabalho com o TensorFlow Lite em geral você também tá fazendo quando eu jogo o TensorFlow Lite eu uso o TensorFlow Lite no meu no meu Raspberry eu tô usando por exemplo eu tô usando Linux no meu Raspberry e aí meu TensorFlow é um framework que roda em cima de sistema operacional quando eu vou pro microcontrolador o TensorFlow Lite micro ele trabalha no Barry Metal ou seja eles são funções específicas o interpretador dele vai rodar diretamente em cima do teu metal direto no teu processador sem nenhum layer eu não vou precisar de sistema operacional isso é importante né quando eu trabalho ah também porque é meio óbvio mapeamento de memória é fundamental quando eu tô trabalhando com modelos pequenos quer dizer vai ser um lugar fixo eu vou definir ó o modelo vai rodar aqui aqui eu vou ter uma área que eu vou separar aqui que eu me chamo de por memory arena já quando você vai começar a rodar aqui vai rodar o meu modelo aqui dentro desse pedacinho desse pedaço da memória quer dizer e controladores trabalham com mapeamento de memória né o TensorFlow na verdade ele roda né eu uso mapeamento dinâmico de memória quer dizer quando você usa no teu computador aí você não tá nem sabendo onde tá as coisas você tem uma você rodou uma variável aí sei lá onde ela tá dentro do computador né é porque tá mapeado dinamicamente mas quando eu trabalho todo quem já fez projeto com arduinos com micontroladores eu tenho que ser na verdade eu tenho que a memória é mapeada certinho né onde eu ponho eu começo na linha 00 e vou andando e cada coisa ela não fica alterando ela não fica dinamicamente alterando ela é fixa né isso aí bom em termos de hardware o que eu posso falar de hardware talvez valha a pena em termos de memória né memória binária os modelos que a gente viu se você roda às vezes você pega um modelo que você roda você roda o modelo em TensorFlow ele dá alguns megas né você não tá nem preocupado com o tamanho do modelo nem olhamos aí mas se você salvou o modelo dá uma olhada aí pega um modelo que a gente rodou aí do CIFAR e tal aí você roda baixou na tua máquina vai olhar o tamanho ele tem lá 2 mega 3 mega né o tamanho do modelo inteiro ali né hoje a gente vai ver que eu pego o modelo transformo ele no TensorFlow Lite né como correr pra ver ele já vai ser modelos na hora de centenas de carros e quando eu ver e modelos que eu vou trabalhar depois lá com TensorFlow Lite micro são modelos já menores ainda que vai que eu vou precisar pra rodar na minha máquina pra rodar que são modelos que vão rodar dentro da minha máquina né dentro dos meus modelos eu tenho modelos de vibração de movimento que vão ser 10k eu vou ter de aqui eu vou ficar com modelos modelos de de som de 30k 40k modelos de imagem 80kb é o nível do tamanho dos modelos que eu vou ter pra eu poder rodar dentro dos meus M-controladores tá aí a memória a base memória é claro quer dizer eu tenho além do modelo eu vou ter que ter o dispositivo e aqui o que significa que além do tamanho do modelo eu vou precisar ter mais um pequeno pedacinho que é exatamente o interpretador pra me rodar aquilo etc o interpretador do TensorFlow Lite tem que ser pequeno né aqui são na hora de centenas de kilobytes não daria pra me botar isso dentro do M-controlador então também quer dizer eu não dá pra me trabalhar num Raspberry Pi vocês vão ver no exemplo da aula 16A que eu deixei disponível pra vocês eu vou lá e pego o TensorFlow Lite carrego ele uso lá o interpretador lá trabalho numa boa aqui já tem que ser bem menor né obviamente o TensorFlow Lite micro ele tá otimizado para arquiteturas Cortex-M que eu comentei com vocês né que é exatamente o Cortex-M é o que é utilizado no Arduino que é utilizado no Raspberry Pi né o TensorFlow Lite já é por exemplo ele já trabalha nos Cortex-A que é por exemplo dos telefones celulares nessa linha do Raspberry Pi nessa linha então aqui eu posso rodar direto o TensorFlow Lite né e obviamente o TensorFlow grande ele tá otimizado para grandes máquinas para TPUs GPUs etc tá só pra vocês terem uma ideia em termos de hardware aí tá bom legal pessoal falando em termos de quantização só pra chamar atenção antes a gente entrar vou dar um walkthrough rápido no exemplo e entrar no Google Colab se você entrar na Google lá tem um workflow meio complicado mas eu vou tentar simplificar isso aqui porque se você entrar lá na Google em quantização ele mostra esse negócio meio grande só pra lembrar o seguinte eu vou treinar o meu modelo em TensorFlow aí eu vou converter o meu modelo usando o TensorFlow Lite é isso que eu vou fazer eu vou treinar com o TensorFlow converter com o TensorFlow Lite esse modelo convertido ele é um modelo chama .TF Lite hoje também você encontra .Lite também em vez de ser .Lite é .Lite ele também entende o sistema então ele gera esse modelo já convertido dessa maneira e aí você faz o deploy tá beleza quando eu olho lá no negócio da Google eu vejo que eu tenho sei lá os modelos podem ser salvados de três maneiras diferentes quando você não fala nada lembra lá o model.save e dá um nome pra ele se vocês olharem dentro da máquina de vocês esse saved model aqui é um tipo é um file format quer dizer se você salvar e olhar vocês vão ver que ele virou lá eu chamei o modelo cifar 10 se eu não falei nada ele criou lá ele vai criar um folder cifar 10 aí você abre o folder ele tem três coisinhas dentro lá uma delas vai ser a informação da arquitetura do teu modelo esse modelo ele vai ter pelo jeitão que o Keras entende que o pessoal entende mas ele vai saber aqui tem um aqui tem um convolução aqui tem um max pooling aqui tem um flatten ele vai te dar o jeitão do teu modelo mas o jeitão do modelo da arquitetura do teu modelo teoricamente vazio ele vai ter um outro um outro file que vai estar guardado todos todos os teus pesos todos os wzinhos e os bzinhos vão estar guardados separados ali e aí tem uns fixe points mas enfim é por file format essa é uma maneira outra maneira que você vê também que a gente chama de Keras model que é eu posso que nós vamos usar hoje inclusive aqui você pega o teu modelo e fala assim model.save o nome dele é CIFAR 10.h5 quando você faz isso aqui é um tipo de formato e o que ele faz ele empacota tudo isso aí e faz ele fica um tamanho binário um tamanho fixo quer dizer na verdade ele em vez de ser por file ele já fica um modelo só compacto para você rodar o modelo tá certo então é é é o ponto ponto h5 aqui tá agora o TF Lite o TF Lite ele pode converter tanto o modelo que você salvou ele em Keras como o modelo normal ele também ele salva e um tal de Concrete Functions que eu nunca utilizei também mas outra opção tá lá dentro e aí importante uma vez que eu converti ele aqui aqui nesse ponto ele já roda dentro de um Raspberry Pi da vida ou num celular num Raspberry Pi mais precisamente né é eu faço uma eu posso fazer uma converter esse modelo na verdade ele não vai reduzir mais nada ele só muda ele vai converter por um Flat Buffer que a gente chama fica todo em binário num formato e o microentumulador consegue ler melhor então eu consigo rodar isso em C tá então ele vai transformar isso aqui ele tá pronto pra ler em Python e aí eu transformo ele num Flat Buffer pra mim pra mim ler isso daí em linguagem C++ na verdade tá certo quer ver parece complicado mas eu vou mostrar pra vocês que não é vou fazer um walkthrough rápido aqui pra vocês só pra ver ó vocês rodaram o teu modelo lá certo fizeram lá treinou no final eu lembro model isso model aquilo no final você tem o model né que é o teu modelo dentro do TensorFlow se eu fizer TensorFlow.light tflite converter from Keras model papapá igual a converter só isso né eu já venho aqui ó o modelo vamos pegar esse exemplo real aqui ó esse era o modelo do CIFAR 10 que eu tinha salvo na minha máquina lá eu fui olhar ele tinha 2.1 megabytes aí eu gero isso aqui ó eu gerei esse converter aí eu venho aqui e falo tflite model ó converter.convert eu pego esse cara aqui só aplico a conversão aí agora eu tô aplicando a conversão tá ele me gera me gera um cara esse tf model ó é o que eu fiz ó peguei o tf model e salvei aqui ó mandei salvar aqui tá então salvei primeiro aqui aí eu vi que esse cara ele tinha um tamanho de algo como 63 65 e tal 600 e poucos kilobytes eu já reduzi o meu modelo o meu modelo que era um modelo que normal que eu fiz em TensorFlow quando eu mudei esse modelo pra TensorFlow Lite o que o TensorFlow Lite faz ele aplica o pruning né entre outras características principalmente aplica o pruning ele reduz de 2 mega pra 600k 2 mega pra 600k já reduziu em 3 vezes essa é a primeira coisa que ele faz tá e aí eu ainda eu não fiz a quantização aqui aí eu posso vir aqui né e fazer e e e e e fazer uma uma quantização aqui eu volto ali tá se eu pegar esse modelo se eu pegar esse modelo de novo aqui e antes de eu botar o converter.convert tá certo e vir aqui e fazer uma converter.otimizations aqui eu usei default na verdade é o que mais se utiliza hoje em dia o Google mudou um pouquinho porque antes você dizia ah eu quero eu quero otimizar em memória é ponto memory ah é ponto speed sei lá ou latency aí agora a Google fez foi em default o próprio sisteminha ele vai o próprio o próprio TensorFlow Lite vai te ver qual a melhor combinação pra te dar o menor tamanho e a menor latência então vocês vão ver aqui ó esse modelo que era um modelo de dois apliquei TensorFlow ele abaixou pra 600k aqui ele veio e abaixou pra 180k tá certo esse modelo aqui fazendo o que? fazendo a a quantização ele chama de dynamic range quantization é isso aqui é o seguinte ele basicamente ele reduz todos os W's quer dizer se há uma convolução todos os filtros lá ele reduz isso aí pra ele reduz pra 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 inteiro os bias nesse caso ele mantém como o bias é muito menos eu tenho um bias por neurônio né e os outros W's é muito maior o número ele deixa o bias o bias fica ponto flutuante ainda aqui aí você tem que fazer aí você tem técnicas pra reduzir também o bias reduzir tudo 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 eu vou mostrar pra vocês mas só um exemplo tá então bacana então isso aí é as duas vamos assim etapas que a gente tem tá na anterior aqui eu quis mostrar que agora é o que eu vou fazer hoje porque eu não quero perder tempo porque como eu usei o colab vocês lembram se eu vou abrir o colab agora ele não tá treinado eu vou ter que treinar de novo e ele vai demorar alguns minutos pra fazer toda a parte de treinamento então na verdade o que eu vou fazer eu salvei quando eu fiz o meu modelo lá eu fui lá e salvei um CIFAR 10 model aquele que eu fiz lá na passada né eu salvei com o ponto H5 aqui aquele 2.1 mega e o que eu vou fazer aqui é eu vou eu vou pegar o CIFAR 10 igual TF caras model load model eu vou carregar o modelo que eu tinha salvo tá certo aplicar a conversão aqui tá só pra olhar eu vou fazer isso agora tá pra vocês pra vocês verem mas pegaram a ideia pode ser que tá um pouquinho confuso ainda mas eu acho que fica mais rápido agora que vocês depois em casa não vai fazer hoje mas se vocês chegarem lá em casa lá na casa de vocês é peguem o modelo peguem lá o modelo CIFAR salva treine o modelo e salva o CIFAR 10.H5 vê o jeitão dele tem o jeitão dele lá certo vocês vão ver beleza vocês vão ver o tamanho legal quando vocês salvarem o CIFAR 10.TF Lite que vocês aplicaram lá e vocês vão ver vocês vão ver que os Ws os Ws aqui os pesos vão estar como ponto flutuante tá quando você abrir aqui o no CIFAR quanti 10 que você usei a quantização vocês vão perceber que eles estão em valores numéricos valores inteiros então vocês querem fuçar um pouquinho vocês vão ver lá que aqui vai estar inteiro aqui tá pronto flutuante mas pra vocês usarem em casa tá e por último uma vez que você tenha o modelo TensorFlow Lite eu quero fazer o que? eu quero converter esse cara pra pra algo que possa pra um modelo que possa ser rodado ou possa ser interpretado em um em um em um em um em C né ser interpretado pelo 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 ser compilado e ser interpretado por numa máquina rodando em C você pode fazer no Arduino lá na ponta então por exemplo nesse caso você pode fazer isso em Python pra fazer essa conversão na verdade eu vou pegar esse modelo de FLite e transformar em .cc a Google sugere ela dar esse software snap que eles chamam né usando essa essa ferramenta chama XXD é uma ferramenta Linux que faz essa conversão automaticamente ela converte no modelo TF Lite pra modelo pra modelo Flat Buffer tá que é o modelo que eu uso aqui tá aí ela pega só pra mudar o tamanho do tamanho do texto aqui um replace e aí vocês vão ver que ela salva eu consigo pegar então o modelo que eu gerei aqui esse SIFAR 10 e ele gera esse cara e vocês vão ver nós vamos ver na prática é mais fácil né e ela vai pegar vai gerar esse troção aqui ó essa coisa o modelo fica se eu der um cat aqui pra ler esse cara em Linux eu vejo que ele é na verdade ficou um bufferzão hexadecimal que é o que a gente vai poder depois usar pra ler isso daí no nosso programa olha só gerei o TensorFlow TensorFlow Lite e gerei acabei com esse flat buffer que perceberam tô chegando até o final já pra mim rodar o negócio dentro do microcontrolador tá bom pessoal vamos dar uma olhadinha rápida ó eu acho que não vai dar tempo de fazer hoje mas eu existem aí eu deixei pra vocês dois tem dois notebooks um é o CNN SIFAR 10 que é o que usamos na aula passada vou passar com vocês aqui rapidamente agora mas vocês tem um existe o que a gente chama de TensorFlow Lite Micro Hello World que é a geração de uma onda senoidal pra depois a gente rodar também se vocês olharem lá no TensorFlow Lite do Arduino existe essa aplicação lá o Hello World vocês podem lá ver a inferência aqui vocês vão ver como é que a gente gerou o modelo tá bom porque depois eu vou deixar pra vocês também uma lição de casa na próxima aula que é vocês brincarem com isso aí vocês vir lá e modificarem esse cara tá bom legal vamos voltar vamos entrar no SIFAR 10 aqui tá então vamos deixa eu ir lá pro vamos entrar na nossa página rapidinho do curso é aula 16 né aula 16 notebooks deixa eu passar bem rápido aqui ó então os dois notebooks estão aqui tá o SIFAR 10 e o Hello World deixa eu abrir o SIFAR 10 abrindo legal deixa eu conectar aqui conectando e vou passar eu vou executar algumas células pessoal que a gente fez já que a gente usou na outra vez só pra gente pegar as variáveis e tal pra me aplicar no final mas eu não vou não vou treinar tá eu salvei o que eu vou fazer só pode não ter que treinar então ó eu vou importar vou vou importar aqui as bibliotecas de Semino, My, Massive, Potilibre, TensorFlow, etc nada novo as mesmas que vocês já fizeram no passado vou baixar vou baixar o Dataset na Universidade de Toronto lá ele tá baixando vai baixar lá o SIFAR 10 tá tudo aqui então são as 50 mil imagens 10 mil imagens aqui a gente eu não vou nem preocupar aqui a gente só aqui estão as minhas imagens pô, tá um só tá lá vai ver se ela tá ali mesmo tá lá a imagem deixa eu vou chamar os nomes aqui ó, que eu criei lembra que eu criei os nomes tá, isso aqui não me interessa esse resultado eu tava testando né pré-processamento ah, vamos pré-processar importante é, vou pré-processar aqui tá, vamos ver se não tem problema que ficou certo em 1 vou ler aqui tá é, vou separar pra depois eu vou ter eu vou usar o eu vou usar algumas imagens pra fazer teste no final então beleza só pra gente lembrar né ó, criar modelo compilar não vou nem fazer tá evaluar modelo não vou testar tá é aqui acho que só pra lembrar aqui ó é eu vou fazer o seguinte aqui ó lembra esse pwd aqui é é só pra é uma função do do linux pra mostrar onde é que a gente tá porque se você olhar aqui a gente tá eu vejo sempre aqui sample data se eu subir eu tô dentro do content tá então a gente tá sempre dentro do content então só chequei só chequei pra ter certeza que eu tô no content né em geral o que a gente fez aqui se eu rodei o modelo lá se eu fizer aqui vai dar erro porque eu não rodei o modelo né eu salvo eu salvo se far 10 model ele ia aparecer aqui aí eu podia salvar ele lá na minha máquina tá legal aí eu uso o netron lá pra mim poder analisar ele tá legal pessoal aí o que eu falei se eu tivesse se vocês rodarem isso aí em casa aí vocês vêm aqui ó eu vou usar aquilo que eu mostrei ali eu vou converter o modelo né aí eu vou salvar o modelo né com entendeu vou fazer tudo direitinho né tá tô salvando o modelo tflive tá eu não vou entendeu eu vou eu vou pular isso aqui porque eu não quis rodar lá em cima o modelo então o que eu vou fazer é o seguinte ó eu vou eu já tinha salvo uma vez tá na aula passada e salvei como .h5 tá então o que eu vou fazer agora eu vou trazer ele pra cá então eu vou vir aqui em content tá vou dar um upload vou lá na minha máquina vocês não estão vendo aí mas eu tô indo pra minha máquina rapidinho 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 deixa colunas 22 unifei curso é com aula de 16 aula de 16 cifar 10 model então eu cifar 10 model 5 tô abrindo aí abrindo ok tá então eu ele já deve tá aqui deixa eu ver ó acabei de subir tá então é o modelo ele model lá que eu salvei ele com esse nome cifar 10 model.h5 ok então agora eu posso vir aqui ó que eu tô fazendo aqui é tf caras model load model path e aí eu já tô subindo subindo o modelo aqui e converter igual a tf light tf converter tá vendo ó modo esse modo cifar 10 que tá aqui que foi exatamente o que eu trouxe aqui tá então eu tinha model path model path então agora o meu modelo já criei esse converter tá certo próximo passo que eu vou fazer eu vou fazer o seguinte ó vou gerar o optimization tá e vai dar um warning aqui ó tudo bem ó lá eu gerei e gerei o tf light quanti model porque ele tá vendo primeiro eu fiz a otimização e converti tá vou fazer o seguinte aqui ó é quer ver acho que eu vou fazer outra coisa peraí deixa eu acho que fica melhor eu vou fazer de novo tá eu tô ó eu vou por de novo trouxe de novo e vou só usar direto a quantização acho que vale a pena pra gente ver uma coisa aqui fiz aqui tá vou salvar vou salvar o modelo só que ele não tá quantizado ainda tá então eu vou tirar esse quant daqui eu vou tirar o quant daqui vou tirar o quant daqui e vou salvar o modelo na verdade aqui é não no quantized model tá no quantized model ele tem 673 kilobytes tá e ele vai aparecer aqui ó lá é se for se for 10 model tf light tá vendo ele acabou de salvar aqui tá agora eu agora eu vou eu vou voltar aqui eu vou fazer de lá mas só pra eu vou eu vou tirar isso aqui vou tirar isso aqui vou deixar vou converter agora vou pôr de novo aqui só pra não ter pra não ter vou carreguei ele aqui vou agora criei um novo aqui tá certo agora mas eu eu botei o o otimização antes tá vou salvar de novo tá agora eu vou salvar com esse nome aqui ó ó a gente sempre tem que abrir e fechar um pouquinho aqui pra ele pra ele voltar às vezes ele demora um pouquinho ó agora esse último aqui 177 perceberam é o quanti aqui então olha só se você rodar direto né você vai é o primeiro modelo que a gente salvou aqui é o cifar 10 só que eu é perdão é tá aqui o h5 que eu puxei da minha máquina pra não ter que treinar pessoal rodei o modelo se eu faço uma vez ele gerou esse modelo e o outro é o modelo quantizado tá acabando a aula tá olha o tamanho lembra 2 mega esse caso se você olhar o tamanho agora você sal abaixa esses 3 aqui na tua máquina e olha lá você vai ver esse cara aqui ah tá aqui ó ó olha só ah não aparece pra vocês se você põe o dedo aqui eu tô com o dedo aqui ele tá falando ele tem 1.96 mega esse cara aqui ele tem 657k e esse cara aqui tem 173k tá bom perceberam que já como enxugou o modelo né agora você fala Marcelão mas tá certo isso daí né vamos ver ó vamos rodar aqui ó eu tô pegando agora vou criar vou gerar um interpretador tá que também faz parte do TF Lite eu tô agora o que eu tô fazendo vou carregar o modelo quantizado aqui vou gerar um interpretador tá certo vou alocar os sensores aloquei os sensores de entrada e de saída vou dar uma olhadinha ó o sensor de entrada ó isso é importante ó o sensor de entrada olha só olha só ele o sensor de entrada ele tem um shape que é ele vai o modelo ele vai precisar ter um né uma imagem 32 bits por 32 bits por 3 ele trabalha porque ele foi treinado com imagem colorida certo vamos ver o sensor vamos ver o o tensor de saída o tensor de saída ó é um sensor ó ele tem é um array de 1 por 10 certo tá por quê porque eu tenho 10 classes ele vai ser um tensor que vai ter 10 probabilidades certo 10 probabilidades de cada uma das classes que eu tenho tá bom ó porque eu vou criar eu vou pegar o que eu acabei de fazer aqui vou fazer uma funçãozinha tá eu vou gerar um tensor index input sensor e tal isso é importante ó gerei uma função aqui que é set input tensor vou pegar uma das imagens ali ó lembra aquela que até eu confundi na aula passada achei que era um o que eu achei que era era um um sapo na verdade é uma perna com um gato aqui né lembra que era a imagem zero né vamos olhar ela aqui ó tô pegando essa imagem peguei essa imagem aqui e o interpretador as dois e fiz um set input tensor tá vendo entrei com o interpretador que eu gerei ali em cima e a minha imagem ó já gerou meus outputs deteios tá tô aplicando aqui ó interpret get tensor tá olha aqui ó qual o maior número que eu tenho o maior aqui ó esse valor é pequeno 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 ó é esse aqui né 0,93 tá certo deixa eu fazer um ó lembra só pra complicar vocês um pouquinho botei aqui só pra que é diferente aqui lembra eu tenho como eu como eu tenho várias coisas concatenadas quando eu faço o NP squeeze acho que eu não tinha mostrado pra vocês ainda eu tiro isso fora e fico só com a parte de dentro então eu faço o NP squeeze ó o array o array fica com mais interno aqui aí eu vim aqui né apliquei aqui tá lá tá e aí eu fiz o seguinte peguei aqui ó NP argmax output né esse output aqui eu fui ver qual que era o ponto qual era o índice do maior valor pego esse valor esse maior valor aqui e entro pra ver o nome naquele class name gato só pra te lembrar lá né eu era a terceira né o imagepred é o 3 ali né e o output o valor é o 0,93 que é esse valor aqui ó tá certo pessoal vou fazer uma função pra olhar toda essa interpretação tudo que eu fiz ali em cima set input tensor invoke papapá fiz só pra gente fazer fazer um um programinha vou entrar com a minha imagem de teste 0 olha lá predição gato com probabilidade 0,93 vou pegar outra aqui ó a 10 olha lá o hs um hino um anjo de 0 até de 0 até 9 né pega as 10 pela imagem olha lá automóvel 99 é bird com 54 ele se perdeu um pouquinho aqui né é mas eu acho que não era bird essa daqui acho que é um sapo vocês olhem lá confirma confirme lá confere lá predição gato esse é um gato no 0,71 automóvel né esse aqui ele não teve erro né perceberam tá o que eu tô fazendo aqui é inferência fiz uma fiz uma fiz uma fiz uma uma função aqui que tá fazendo pessoal se vocês olharem a aula a aula que eu dei lá usando usando o Raspberry Pi isso foi exatamente o que eu fiz lá em Python pra mim fazer a minha inferência no Edge tá aqui eu tô mostrando a mesma coisa que eu tô fazendo aqui mas funciona lá obviamente aquilo que eu falei pra vocês pra mim deixa eu pôr de novo aqui só pra né tô abrindo tô começando de novo só pra ficar eu tô eu tô agora o textual porque essa função que eu fiz aqui em cima não rodaria em Python no meu talvez em MicroPython se tudo ele der pra usar ó tô puxando o modelo de novo tô convertendo tô fazendo de novo só se eu quisesse começar daqui importei o TensorFlow puxei o meu modelo aquele modelo que eu tinha gerado lá que eu tinha treinado tá certo converti esse modelo pra TensorFlow Lite quantizei ele pra ficar ele o menor possível tá certo né se eu quiser salvar aqui só pra gente revisar só pra ter certeza ah legal é o modelo o menor modelo que eu cheguei lá que era o 137 tá pessoal vou gerar agora vou 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 transformar isso aí pra usar dentro do meu controlador é tenho que instalar o XXD aqui tá que é esse aplicativo do Linux tá então tô instalando rapidinho tá instalando tá instalando pra gente tá instalou eu vim aqui usei aquele snippet lá pra converter tá convertir tá convertir esse cara ele deve estar aqui né ó ele apareceu aqui ó se far 10 se você clicar se você clicar nele aqui deixa eu ver se eu clicar aqui ele não aparece aqui ah apareceu aqui ó você consegue ver ele aqui tá vendo ó cliquei aqui né ele aparece aqui ó tá tá vendo aquele jeitão que a gente falou se você for até o fim né importante olha lá ele pode ver que o tamanho dele é mais ou menos igual tá certo mas ele tem esse jeitão ele é tão esquisito aí né é outra uma função que você pode fazer usando aqui uma função do Linux chama função cat pra você pra você eu tô entrando aqui na lembrando que eu tô no content né ele tá indo aqui no meu model tf light ele sabe que é esse cifar 10 quantmodel.cc que tá aqui né ele lista pra gente esse é o cara que eu vou ter que depois usar no meu Arduino pra poder rodar tá bom pessoal acho que também acabou a aula né se vocês mas eu vou mostrar só uma coisinha muito rapidamente aqui ó pra quem tiver aí ainda se vocês forem aqui ó se vocês forem aqui no cifar 10 que a gente viu na aula passada esses caras se você entrar aqui ó ele tem os modelos gerados tá a gente gerou aqui ele tem o ele tem o você pode ver aqui ó eu consigo baixar aqui o modelo gerado sem um float ou um quantizado aqui por exemplo tá certo lembrando ó quando a gente rodou quando a gente rodou o modelo no no é de impulse ele gera pra gente um modelo não otimizado em float 32 tá e ele gera um em quantizado em 28 se vocês virem aqui no dashboard tá eles aparecem aqui você poderia baixar esse cara aqui ó por exemplo eu vou vir aqui posso abaixar esse cara aqui ó vou baixar ele aqui ó baixei pra minha máquina eu posso vir aqui tá eu posso vir aqui no Newton no NETRON eu posso vir aqui no NETRON tá Open Model ele vai abrir vocês não estão vendo aí né eu venho lá pro download da minha máquina download da minha máquina tô abaixando esse cara tô abaixando esse cara aqui tô vendo esse cara ó ele tá me mostrando o modelo que eu acabei de baixar se eu clicar aqui ó sei lá vou ver filters aqui ó ele tá me mostrando o modelo tá vendo tá quantos aí ele tá mostrando aqui eu tenho um valor multiplicado por quê né ele vai voltar o valor que ele tá guardado aqui eu volto pro meu valor float mas o importante é que eu tenho aqui os valores quantizados aqui tá certo então qualquer um se a gente for a gente vai olhar a gente vai olhar aqui você vai ver que eles estão quantizados nesse caso específico o EdPulse já coloca inclusive totalmente quantizado se eu quiser olhar o bias ele também é tanto tanto aqui quanto o bias também tá quantizado tá certo tá bom gente tá só bem rapidamente eu não tive tempo de mostrar pra vocês o deem uma olhada lá no no outro nosso lá tá no no TensorFlow no TensorFlow Lite Micro por favor olhem e deem uma estudada a gente vai voltar ele ainda na outra hora mas pelo menos vamos usar a inferência gerada por ele mas a gente faz alguns comentários pessoal foi muito rápido essa visão leem o material que eu deixei pra vocês tá bom é o Alisson havia perguntado o Neutron pra você usar o Neutron você tem que usar na verdade é o .h5 porque se você quando você abaixa o que não é .h5 que eu falei no file format ele até vai conseguir ver mas ele vai ficar um negócio todo maluco porque ele não consegue é diferente do que ele vai tentar entender pra ver bonitinho aqui tem que ser .h5 você sempre salve .h5 pra você usar o Neutron que é o formato de dados tá bom pessoal desculpem aí as minutinhos que eu passei tá bom mas pra quem conseguiu ficar até o fim alguma dúvida pessoal deu pra deu pra acompanhar fundamental pessoal que vocês deem uma 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 releitura do que a gente viu dá uma revisada leem o material a parte tá certo a gente vai depois na próxima aula a gente vai trabalhar com TensorFlow Lite Micro na verdade usando no micro vamos testar o micro no nosso kit e usar e depois a gente vai aplicar isso já no Edge Impulse vai ficar super tudo muito mais fácil não vamos precisar entrar nesses detalhes mas eu acho que é importante a gente saber tá bom obrigado pessoal então se ninguém tem dúvida até a próxima semana bom continuação de semana pra vocês tchau